Amém. 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 O fim do mistério, o encontro com o menino estes no tempo, tendo-nos no rosto da lei. Neste mistério, vamos morir por todos os problemas. A Deus nos domine, para eles saberem confirmar como paz e justiça, para o bem de toda a humanidade. Por todos os meninos, crianças abandonadas e desprezadas. Por todos os doentes, especialmente os que têm doenças mentais. Por todos os datantes, e por este dia, que Deus tem de acompanhar em nós. Pai nosso, que estás no céu, santo que estás, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso preígnio, seja feita a vossa vontade, sem amante. Algo daquele dia, cheio de graça, o senhor é convosco. Aplausos Amém. 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 Eu venho, Senhor. A vossa presença ficará assinado a contemplar a vossa glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós oferecemos a sanita de Porto Emílio Agua, Carlos Costa e João Batista, de todas as almas do purgatório. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ao amor do Pai, que o nome do Espírito Santo esteja convosco. A vida nos exerce a Deus, o nome do nome do Cristo. Irmãos, que nós celebramos o nome dos santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, que fostas enviado pelo Pai, salvar os corações e tripulados, Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, que viesse a chamar os pecadores, Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, que estás direito do Pai, que recebe por nós, Senhor, tenha piedade de nós. Deus, que poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Porém, Senhor, nosso Deus, que nos trais aos errantes, alunos da Vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos que levaram nos cristãos e, rejeitando tudo que é indigno deste nome, sigam realmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Pírito, Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Palavras que hoje a minha leitura nos traz E sempre acompanham a teologia deles Essas palavras são o órfão e a viúva Para os judeus, na estrutura deles Essas palavras sempre estão ali Para nós que estamos No Antigo do Novo Testamento Também essas palavras sempre estão presentes Por que a Bíblia fala tanto do órfão e da viúva? Porque eram aquelas pessoas Que mais precisavam da piedade, da caridade E mais precisavam do cuidado de Deus O órfão nós podemos entender porque Uma criança que não tem nem pai, nem mãe Como essa criança pode crescer saudável mentalmente, fisicamente, espiritualmente Como essa criança pode sobreviver sem ter que o cuido dela, sem ter que o seu pai ou sua mãe A viúva nos diz hoje, talvez nós não entendemos Porque uma viúva nos diz hoje Ela continua a sua vida tranquilamente Claro, com esforço Porque tem a maior companhia de dia Não tem o seu esposo para ajudar, para colaborar, para contribuir Mas, no Antigo do Novo Testamento E no tempo de Jesus A viúva Ela está totalmente abandonada Ela não quis se casar novamente Uma vez viúva Ela deveria De ver Vierosamente E lamentando O resto da sua vida Pelo esposo Ela tinha perdido Portanto, ninguém também iria acolhado Às necessidades da viúva E a sociedade De morrer Dessas pessoas Amar E é por isso que eles sempre voltam Para Trazer a mensagem de Deus Para nós Nos levar A algo importante Deus Ele olha Deus Que ele cuida Daquele que é abandonado Daquele que é maravilhizado Daquele que é colocado Fora da sociedade Sem valor nenhum Daquele que é visto Como menos do que os outros Deus olha E cuida Dos menos favorecidos E é isso que Jesus Também tem que dizer Aos seus discípulos Jesus Ele termina o seu discurso E o Evangelho diz Jesus disse isso Aos seus discípulos E saiu de mim Para visitar As suas mãos vizinhas Aos seus discípulos E o que Jesus tem Para dizer Para os seus discípulos É algo Que nós podemos Até imaginar Isso muito duro Isso é muito difícil Jesus Jesus Ele diz Aos seus discípulos E o que nós podemos Aos seus discípulos Mas depois Jesus Quase Terminou o Evangelho Dizendo Um copo de água Fez Que for dado A um desses Pequeninos Não será esquecido No momento do Evangelho Parece impossível Se viver Quem poderá Colocar tudo E todos Atrás Para seguir Jesus Carregar cruz Todos os dias Deixar-me amar Para falar Amém Dos Pai Não é para seguir Jesus E de repente O discurso De Jesus muda Um copo de água Fresca Que nós devemos E seu nome Já é o suficiente Que lindo A pessoa doou Deus não aceita Aquele que coloca As outras pessoas Que exames A delas No mais baixo nível Que seja Deus não permite Que nós esquecemos Dos mais necessitados Ele olha E ele cuida de nós E o que ele nos pede É que nós cuidemos Uns dos outros Como ele cuida de nós Deus não vai permitir Que esse mundo Ainda continue Fazendo Dos outros Objetos Fazendo Dos outros Estéticos Ou legal Para que as pessoas Podem se continuar Subindo Nas riquezas Nantiais Desse mundo Deus olha Os enormes Desse mundo Os mais Pequeninos Desse mundo Deus olha E cuida Dos mais necessitados Desse mundo E se nós Fizemos isso Uns por os outros Nós não seremos Realmente Dignos De seguir Jesus Irmãos e irmãs Seguir Jesus Exige Grande Dignosidade E disponibilidade Nada Ele pode Entrepor E mesmo Os laços Familiares Peçamos ao Pai A força De seguir O seu Filho Dizendo Atendêis Que a glória E a glória É a nossa Associação Pela igreja Esposa Fiel De Jesus Cristo Pelos pastores Que deixam Tudo para si E pelos vestidos Que tomam Reburos Que vão com ele Ora E nos irmãos A glória A glória A nossa A glória Pelos Pai Os Enganados Que ainda Amém Estrutivos Pelos Que perderam O pouco Piquem Ficarmos Novos E pelos Que se Aprendem De provar E os Estruturando Ora É Nos irmãos Acendei Senhor A nossa A glória Pelos Que prestam Público A Deus Com sinceridade Pelos Que aceitam Que é Que pudés Com o Aprendido E pelos Que defendem A causa Dos Alvos E das Lutas Ora É Nos irmãos Acendei Senhor A nossa Aração Pelos Que Todo O Mundo Sofre Amar Cristo Por Ateres Que levam O corpo De Ateres E Que perderam A vida Para salvar O Bem Ora Nos irmãos A Ateres Pelos Membros Desta Paróquia Que promovem A paz Pelos Que visitam Os povos Que lhes levam O necessário E Pelos Que nasce Cansam De fazer O bem Ateres Que O O O Que Que Carmos Costa E João Batista Nós Oferecemos Essa Missa Por Todas as Almas Do Corretório O O O Senhor Nosso Deus Nosso Pai Atender As Últimas Que Nos Dividimos Com Fé E Ensinar A Ser Solidar Com Quem Sobre Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Amém. 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 os pecados, mas oferece a vossa igreja e dá-lhe a união e a paz em toda a vossa vontade. Vossa, Senhor Deus, como Pai, humildade do Espírito Santo, a paz do Senhor se recebe com vós, com a paz do Senhor, só dá-lhe a paz do Cristo. Vossa, Senhor Deus, como Pai, humildade do Senhor. Vossa, Senhor Deus, como Pai, humildade do Espírito Santo, a paz do Senhor, só dá-lhe a paz do Senhor. Vossa, Senhor Deus, como Pai, humildade do Senhor. Vossa, Senhor Deus, como Pai, humildade do Senhor. Amém. 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 Oremos. Amém. 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 e que Deus cheguei em graça e sofrer por nós. Deus cheguei em graça e sofrer por nós. Deus cheguei em graça e sofrer por nós. E bem-me e logo do nosso aglomínio, Jesus. Santa Maria e Mãe de Deus, orai por nós e pecadores, agora e na hora da nossa Mua. E amor. Nosso Senhor Deusilia Pátrio! Na quarta fila teremos uma oração pela hora santa pelos municípios O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, o Deus do Deus, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Fique em paz, o Senhor que te acompanhe. Amém.